Música Eu e a Uda somos filhos de policiais Meu pai começou na Polícia, na Guarda Civil Estadual, a Guarda Estadual do Estado de São Paulo, Guarda Civil E nos anos 60, em 1968, a ditadura militar fundiu a Força Pública Paulista com a Guarda Civil Meu pai chegou, bajou na Polícia Militar, me aconselhou, cara, nunca entre na Polícia Militar Porque aquilo lá é um antro de puxa-sacos Música Eu e a Uda, a gente já era maconheiro antes de ser maconheiros É A gente já tinha fama de ser maconheiro Eu virei maconheiro Eu inclusive, em especial, graças a língua da mãe dele Cabeleireira, o nome é Diva Departamento de Investigação da Vida Alheia Diva Meu pai era polícia, eu nunca tinha fumado Ela veio e chamou ele Sargento, vem aqui na minha casa, que eu tenho um assunto muito sério pra falar com o senhor Bairro, todo mundo se, né? Lá vai meu pai Aí, o que que aconteceu? Ela falou que eu estava usando, lá no Quirilos, na escola Que eu só andava com os traficantes, que eu fumava maconha Tudo mentira Puta, meu, meu pai já tava desconfiado que eu fumava cigarro Aí, meu pai começou a abrir todos os meus cigarros Sabe? Começou a me maltratar Começou, meu, minha vida virou um inferno dentro de casa Aí, vem a fama É Porque Ela fez a nossa fama, que aquilo espalhou no bairro, espalhou na escola Depois, na escola, teve um pega-paca-pá também Era a época final da ditadura Tem quem gosta, tem quem não gosta, né? Essas pessoas também sempre tem um ou outro maconheiro na família Então, não tem por que discriminar Até olha e fala, olha São capazes de trabalhar, ter família Mesmo sendo Enquanto muitos que nem fumam aí Alguns não trabalham O que quer dizer? Tanto faz você fumar maconha, como não fumar maconha Todo mundo tem Vai definir o seu destino, sua vida, o seu caráter Eu sempre me preocupo também Tem uma boa postura pra ninguém falar Olha lá Tá vendo? Maconheiro É isso que dá Eu tenho 28 anos e nunca vi minha mãe apanhando meu pai em casa Entendeu? Nunca vi meu pai chegando alucinado, querendo quebrar minha mãe A única coisa das brigas dele é Onde você deixou isso? Porra, pelo amor de Deus Tava aqui Não, não tá mais aqui Um dia brincando com a filha dele na casa dele O filho dele me mostra Abre um guarda-roupa Sabe o que é isso? Até então eu nunca tinha visto Eu olhei e achei esquisito Não dei importância Ele era policial Ele era policial E depois ele foi excluído da polícia Por fazer parte do padrão da morte Aquelas paradas Lembra? Aquelas paradas de ditadura O cara foi excluído lá Porque andou matando Sei lá Fechou os guarda-roupa Continuamos brincando e tal Vim pra casa Tem um guarda-roupa Cheio de maconha Minha mãe Hã? Falei isso Contou pro meu pai Meu pai falou Ninguém mais fala nada Ninguém mais fala sobre esse assunto Morreu, não fala isso com ninguém Porque ele sabia Meu pai era militar Mas ele era civil, né? Passou os tempos Eu fui resolver Minha primeira vez que eu fui cabular a aula Aí matamos a aula Eu e a filha do cara Só que nós íamos de perua pra escola Então saímos de manhã na perua escolar Ok, eu vamos, 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 vamos Ok, ela topou Não fomos pra sala de aula Fomos dar um rolê no Previdência Estudávamos lá E na perua tinha mais gente Que estudava na mesma sala Na hora Cadê a Uda? Cadê fulano? Ai, meu Deus, sumiu! Como o cara já tinha as broncas dele Ele já imaginou em sequestro e tal Deu polícia na escola Deu polícia na porta da minha casa Deu polícia na quebrada E aí quem era a culpada? Aí todo mundo metendo o pai É a Uda, da, 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 que faz essas canhas E minha mãe me defendia Mesmo eu tendo Minha mãe sempre me defendia Puta, minha mãe é foda O que que minha mãe fez? Tirou a única carta que ela tinha na manga E qual era? O guarda roupa E você? Tá falando que ele tem um guarda roupa de maconha na sua casa Que eu to sabendo Aanda, anda, anda cala a boca Vai pra dentro Da hora Vai pra dentro Não fala mais nada Aí meu pai já foi no policial Pediu desculpa Diz que a mulher dele era piruta Ela é louca, não pode falar da menina Que ela fique assim, mas a menina é uma peste Vai fazer um pouco com você também E acabou assim Filha de polícia é isso, né? Filha de polícia tem essas coisas Tem essas coisas, tem essas coisas Vida toda maconha Tem assunto que a pessoa para Ô seu carnal, isso, isso Ele para, ele não vai falar só o básico Ele vai pegar e vai ler a cartilha Não, isso foi por causa de que aconteceu Em 1800 e tralalá Então ele vai puxar Dom Pedro Para falar de Temer, entendeu? A gente tem que te chavar a história, cara A galera só conhece a história contemporânea A história da Veja, da Istoé, da Globo Não é? Vamos te chavar a história A história do Brasil é tão curtinha, 500 anos Uma coisa legal que eu acho Que a gente ganha com a idade É a nossa relação com o tempo Você acaba vendo que 500 anos Não é muito tempo Os caras tentam esconder Para essa rapaziada aqui O seguinte Que todo mundo que tem o olhinho puxado aqui Acabou perdendo direito à terra lá Quem tem a pele escura Olhinho puxado Perdeu direito à terra quando ganhou a cidadania Fizeram a política do branqueamento E tudo mais E agora, sabe o que acontece? Tem essa política de extermínio De favelado, de preto Pobre por aqui, né? Viam vendo no Face agora Pô, os caras matando índio Em 2017 Os caras amputando mão de índio, velho Aí você vai ver São religiosos Sabe? Não fumam maconha Famílias tradicionais A gente fuma maconha aqui A gente não mata ninguém A gente não faz mal para ninguém, cara Essa coisa de tia Sobrinhos são sobrinhos Sim, todos do coração Me preocupa E você começa a conhecer A individualidade dos meninos A gente estava na praça Aconteceu Aconteceu na Zona Oeste Na marcha da Zona Oeste Que foi feita na Pôr do Sol Na Pôr do Sol É uma praça vizinha Uma das casas que o Temer tem em São Paulo Ali no Alto de Pinheiros É um lugar de elite No Alto de Pinheiros Bons bares Tchau, tchau É uns muito loucos Classe média Classe média Alta Daí pra lá E um dos atos O do Sandro Ele fez lá E a gente levou a galera daqui Aí beleza Chegamos lá Fizemos uma hora na praça Então na hora de vir embora Eu falei Eu vi os meninos se mobilizando Pra ir embora Eu falei Eu vou com eles Porque é muito barzinho High Society Ali nas imediações E eles iam andando A Tua Vila Madalena Até Pinheiros Então eu falei Meu Senti aqui De verdade Então acho que a ligação é essa E a galera da periferia Eles iam tomar o enquadro E eu falei Carlão Carlão não Vamos com eles Vamos com eles Beleza Tá descendo eu e o Carlão E eles foram mais na frente E o Carlão abraçado Atrás De repente o Carlão Me solta Escuta ele falando Oh Tá tudo comigo Os meninos já estavam lá embaixo Tudo de mão pra cabeça Aí tomamos o enquadro Tá tudo comigo Vem vocês também Já vai o cara Querendo pôr a mão nela Tira a mão da minha mulher Aí polícia Aí apareceu uma policial feminina Uma pergunta A gente é suspeito do que? O que nós estamos fazendo de errado? Não É só uma abordagem de rotina Ah sei Rotina de prender De abordar preto Pobre Morador de periferia Essa rotina Eu tô entendendo Mas antes disso Eu perguntei Quem tava no comando da operação E citei o nome do Carlão Nossa O Carlão causou gente Causou O Carlão causou Ao ponto de ficar Ele e o recruta Chegaram assim Chegou bem pertinho Falou Sabe o que você é pra mim? Pra mim você é um nóia E eu quero que você se foda O Carlão chegou bem perto do outro Falou Foda-se você Aí ele virou e falou Foda-se você Não grita não Foda-se você Eu falei Gente Nós vamos amanhã Assim na delegacia Agora fodeu Eu já tinha sido Revistrada Até gostei Pela revista Eu achei legal Abre a perna Abre bem firme Assim Eu tô ligada Ela falou A senhora fala Pra ele parar Porque senão Vai todo mundo Pra delegacia Por causa De um baseado Aí ela falou Meu Se ele não ouvia o pai dele Que era Não tá ouvindo o capitão Não ouvia o pai dele Que era major Vai ouvir eu Acho que alguém ouviu perto Foi lá e falou Aí tinha um soldado Porque ele é filho Acho que é filho de polícia Aí ela falou Ele é filho de polícia Eu falei Ele e eu Meu pai não tem uma patente Tão alta Era um tenentinho O mal dele é major Ela falou assim A senhora Fui 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 Há quanto tempo Eu li bem Pré Fiz 30 anos Aí Na hora Foi gostoso Porque me senti Adolezei Sua mãe sabe Nossa Gente é uma criança Tadinha Sua mãe sabe Eu falei Por incrível que pareça Minha mãe sabe Minha mãe sabe E a senhora Nunca tomou um baculejo Aí ela virou E falou assim E a senhora Não tem passagem Eu falei Não Como assim Fuma 30 anos E nunca tomou Uma revista Em quadro Não tem nenhuma passagem Falei Nenhuma Eu não mato Eu não roubo Eu não trafico Eu só fumo moço Agora Não sei Se é incompetência deles Ou é essa carinha De boa O final lá Cada abordagem Quando eles já sabiam Que o papito Do Carlão Era major Nós tratamos Alguém mal Nós fizemos Alguma coisa Que não Que desabonasse Eu não quis dar prosseguimento Porque todo mundo Tinha aqui pra casa Vocês A polícia militar Alguma vez Tirou alguma coisa De vocês Aí o Guilherme Sai com aquela pérola E o que? O que a P me tirou De vocês? Me levaram uma correntinha E um celular E um celular E um celular Que desabonasse Que duıyla Que desabonasse Me levaram uma correntinha E um celular Deu